Olá, feriado chegando e os rondonopolitanos que ainda não se organizaram para comprar o presente do dia das crianças terão oportunidade. No dia do feriado as lojas poderão funcionar. A Convenção Coletiva do Comércio Varejista de Rondonópolis liberou o funcionamento do comércio no feriado de terça-feira. Para os lojistas é uma oportunidade de alavancar as vendas no dia das crianças. E quem for aproveitar a data para presentear precisa correr, porque o horário de funcionamento do comércio rondonopolitano será das 9 da manhã até as 3 da tarde. De acordo com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis, a abertura das empresas no feriado não é obrigatória. E fica a critério de cada empresa a decisão de abrir o estabelecimento ou manter fechado. Caio Henrique Fraga, direto de Rondonópolis, para o Boletim 90 Segundos, aqui na TBO.